Olá, príncipes e princesas, bom dia, tudo bom? Então, aqui Zair Kaplan e hoje estou voltando a falar com vocês sobre o kefir. Então, eu publiquei ontem, que hoje eu voltaria com uma receita de como fazer um queijo de kefir, né? Então, os ingredientes que você vai precisar é, você vai precisar 1 litro de leite regular, tá? Aquele da tampinha vermelha. Eu não testei outro leite, eu testei só esse. Você vai precisar de kefir, tá? Já separado, os bichinhos, aqui os bichinhos, as bactérias, então você vai precisar desse produto aqui, do kefir, vai virar, vai virar, vai virar, vai precisar do kefir, tá? Então, porque é um queijo de kefir, claro, não vai precisar de kefir. Você vai precisar de sal, o sal é a gosto, você põe a quantidade que você quiser, e você vai precisar de temperinhos, tá? Eu uso aquele que eu mostrei ontem, mas eu posso mostrar hoje para vocês novamente, porque eu vou precisar, desculpa, isso aí, né, que eu meio que aprender, eu uso esse aqui, tá? Mas você usa o que você quiser, tá? É o seu gosto. Então, rodando, que vem mais, vem mais. Oh, chacrinha, rodando, rodando. Então, você vai pegar aquele leite, 1 litro, e vai colocar no fogo. Quando ele estiver assim, ó, quase levantando fervura, você está vendo que está ali os... Você vê pelos cantinhos, né, que está quase levantando fervura. Aí, você vai colocar o kefir, tá? Eu estou com dificuldade, porque eu tenho só duas mãos, e eu não tenho o câmara mesmo, tá? Então, vamos colocar o kefir, ó. Coloca o outro kefir, aqui. Quando você colocar o kefir, você começa a mexer vagasamente, e você vai notar, vai perceber, que ele vai começar a talhar. Tá vendo? Tá vendo que ele está talhando? Eu vou baixar um pouco o fogo, tá? Vou baixar um pouquinho. Eu baixei, tá? Agora, eu vou colocar o sal. Ó, você coloca a quantidade que quiser. Eu acho que uma colher de sal, um pouquinho pra mim, está ótimo. Porque eu não como muito sal. Continua mexendo, tá? Ó, tá vendo a talhada aí, ó? Ó, você está vendo ele talhar, né? Agora, você coloca, nessa etapa, você coloca o temperinho, tá? Já mostrei pra vocês, qual é que eu uso. Pode colocar cebolinha, pode colocar o que você quiser. Continua mexendo, tá? E fica mais ou menos uns dois a três minutos mexendo, que aí ele vai formar essa coalhada e separar do leite. Eu acho que no leite real de vaca, o leite real que eu digo, aquele que você pega lá, 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 lá na fazenda, ele tá mais e separa mais o soro, né? Nesse ponto aí, você desliga o fogo, tá? E continua uns dois minutos ainda mexendo, tá? O meu fogão, o meu fogão, ele conserva quente ali ainda, tá? Por isso que você só fica dois minutinhos, tá? Aí, tira ele do fogo. Porque agora, você vai ter que esperar essa coalhada esfriar um pouco, pra você poder continuar com o queijo, né? Então, você vai cobrir a panela e vai aguardar, o meu tempero não misturou bem ainda, a hora de nós coarmos aquele leite, né? Então, você vai precisar de uma peneirinha, tá? Então, a receita que eu tô dando é pra quê? Pra pouquinho queijo. Se você quiser maior, você dobra, tá bom? É porque aqui em casa, sou só eu e como ele não tem produto químico, ele tem pouco durabilidade. Então, no máximo, eu não sei, eu vou ter que pesquisar ainda pra vocês, tá? Acho que uns dois ou três dias, ou três a quatro dias, tá? Então, você preparou aqui, eu botei pra você coar. Agora, você vai coar, tá? Eu não esperei muito, porque eu quero terminar logo essa receita. E eu não sei se a minha mão vai suportar, vai suportar eu ficar experimento pra tirar toda a água, tá? Mas o processo é esse, você vai coar aqui, demora um pouquinho pra escorrer. Eu tenho um cachorrinho nas minhas pernas ganhando e puxando, porque quer que eu pegue ele. Ele tá curioso, ele gosta de estar online, tá? Então, quando terminar de coar toda a água, eu mostro o segundo step pra você. Oi, gente. Agora, finalzinha. Nós estamos aqui. Depois de vocês terem colocado todo o soro aqui dentro, né? Tudo o produto. Agora, vocês vão com as mãozinhas já limpas, esterilizada, porque isso aqui não tem nem conservante. Então, vocês vão tirar o restante do soro. É um processo um pouquinho mais demorado, mas vale a pena, tá? Porque é muito gostoso. Então, vocês vão espremer, vão tirando o excesso de soro, porque se você deixar no processo natural aqui dentro, sem espremer, ele vai demorar em torno de 12 horas. Então, por isso que a gente espreme que é pra sair mais rápido o soro, né? Depois que você fez esse processo, você vai pegar um pedaço de um pé ou toalha desse aqui. Não usa branco, tá? Porque branco, ele é bleach. Então, aquele bleach pode interferir na estrutura do teu iogurte. Com uma folha de papel assim, você vai colocar aonde que você quer modelar o teu queijinho, né? Eu quero modelar... Gostei. Então, chegou a hora de se informar, de ver o nosso queijinho. Não passou ainda duas horas, mas eu já vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui. Sei que tem líquido aqui. Vai pegar no pratinho. Vai limbar o teu queijinho ali. Tirar o papel. E tá aí o teu queijo maravilhoso. Olha, a luz não tá deixando ver, porque ele é branco, né? Aí, vamos provar. Deixa eu ver. Ele ainda está úmido. Então, tem que deixar ele um pouquinho mais. Vou colocar um papel por cima pra deixar mais. Vamos ver? Gente, realmente delicioso. Aqui no queijo de Minas, perdeu pra nós. Agora vai ser queijo de úster. E aí, gostou? Se gostou, vai lá e dá um joinha no meu vídeo. Dá um like. Dá plan around. E quando eu fizer outra loucura, eu mostro pra vocês, tá bom? Minha próxima loucura é um pão com farinha de almonds. Almonds. De... Como é que diz almonds? Gente, deu um branco. Whatever. Farinha de amêndoas. E se você gostou, né? Muito obrigada. E mostra o teu...